A situação foi registrada ontem, no fim da manhã. Dois mototaxistas foram alvos de assaltantes quando foram fazer uma corrida. Os dois supostos clientes chegaram no ponto localizado nas proximidades da Praça Tamoio e pediram uma corrida. O colega de trabalho das duas vítimas relatou como foi. Era mais aí umas 11 horas, entre umas 11, 11 e meia. Nesse horário aí, chegou dois rapazes pedindo duas motos ali pro lado da usina de Ivaté ali. E um pouco mais pra frente, eu indiquei logo os meninos da vez, né, porque a gente funciona aqui por vezes. Eles não pediam nome nem nada, não, só chegou e pediu as duas motos. E os meninos se acertaram aí o valor da moto aí e foram. No trajeto, eles passaram em um posto de combustíveis localizado na Avenida Rio Grande do Norte. Abasteceram as motos e seguiram rumo à Serra dos Dourados. Logo depois, a patrulha ligou pra mim perguntando se eu tava aqui na hora. Eu falei que eu tava, né, que na realidade eu até também acompanhei os meninos, vindo com eles. Depois o rapaz mesmo já ligou pra mim de lá da chácara, do lugar onde ele tava, na porteira, avisando que tinha acontecido tal fato, que era pra mim avisar outro SAMU, porque disse que tinha conseguido avisar um só. Testemunhas disseram que os dois tinham como destino a casa de uma tia. Os bandidos pediram para descer em uma estrada rural próximo à sede de uma usina, às margens da PR-580, no trecho entre Serra dos Dourados e o Moarama. Mas no meio do caminho, os dois trabalhadores foram golpeados a facadas. O esfaqueamento aconteceu a cerca de 5 quilômetros de onde nós estamos, em uma estrada rural. Os dois foram esfaqueados. Um deles, mesmo ferido, conseguiu vir até aqui à sede da usina e pedir ajuda, mesmo com a faca cravada nas costas. Chegou aqui um mototaxista pedindo socorro, porque, na verdade, são dois mototaxistas, cada um em uma moto. Foi fazer uma corrida, foi fazer essa corrida aí para dois indivíduos, cada um em uma moto. Aí um conseguiu chegar aqui e pedir socorro. Eles foram esfaqueados, foram esfaqueados, os dois mototaxistas. E um ficou desacordado no chão, jorrando sangue pelo pescoço. E aí os dois indivíduos conseguiu correr. Duas ambulâncias do SAMU com apoio da PM foram até o local. Segundo a polícia, trata-se de uma tentativa de roubo. No entanto, as motocicletas não foram levadas. As vítimas foram atendidas pelo SAMU e encaminhadas ao Hospital Nossa Senhora Aparecida. Elas foram identificadas como Laércio José da Silva, de 49 anos, que foi quem pediu ajuda. E Nelson Bezerra da Silva, de 46 anos, que ficou em um estado de saúde mais delicado. A equipe avançada foi acionada por dois mototaxi por ferimento de arma branca, tentativa de assalto. Tivemos o apoio da PM. No local, lá em frente a uma usina, tinha umas vítimas que estavam com a faca cravada na região do tórax, na região posterior, região supraescapular, com sangramento moderado, porém consciente. Foi avaliado pela equipe médica e feito curativo e encaminhado para o hospital do trauma. Durante o atendimento, ele relatou realmente que tinha uma segunda vítima, mas estava a alguns quilômetros ali da estrada de terra, que ele veio de moto. Segundo ele, ele estava com o cliente na garupa e subitamente o cliente começou a esfaqueá-lo. E aconteceu a mesma coisa com o colega. O mesmo relatou também com uma certa confusão que estava dirigindo a moto e sentiu uns golpes e foi ver as facas, só que esse não estava com o objeto cravado nas costas, igual ao segundo. Os suspeitos após o crime fugiram meio a Matagal e não foram localizados.